1, 2, 1, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ataque que quero! Mua-te, mua-te! Ei! Espere aí! Ataque! Ataque! Mua-te! 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 E aí, Diego! Ataque! Descança, Diego! Oi! Coa de mua! Vamos! Coa de mua! Vamos! 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 Que no le quede tan larga! Que no le quede tan larga! Que no le quede tan larga! Ataque que va! Ataque! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Desculpa! 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 Desculpa!